Importante, né? Porque Santa Catarina fechou quase 8.300 postos de trabalho em junho, um resultado muito ruim e que fez o Estado perder 5 posições no ranking nacional. Alessandra Ogeda, muito bom dia pra você. O que explica esse resultado tão ruim, hein? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você também que nos assiste. Realmente, junho foi um mês horrível pra Santa Catarina. Até maio, Santa Catarina estava se segurando bem até na questão do desemprego, né? Que é, com certeza, um dos assuntos principais do ano que mais preocupa as pessoas, o consumidor. E Santa Catarina vinha resistindo bem, até melhor do que outros estados, principalmente melhor que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mas junho foi muito ruim. Até maio, nós estávamos em quarto lugar no país na geração de empregos. Ainda tínhamos um saldo positivo, mas em junho, com essa queda, a gente foi pro nono lugar no país. E o que explica isso? Como a manchete mesmo hoje do Notícias do Dia fala, em junho, o grande problema foi serviços, o setor de serviços. Mas no ano, o setor de comércio é o que mais demitiu. A surpresa de junho foi a demissão na indústria, né? A indústria fechou aí 3.100 vagas, mais ou menos, e isso é um resultado que não era esperado. Agora, é importante a gente saber também que junho teve algumas demissões, em especial amanhã, inclusive na coluna de Economia do Notícias do Dia, eu vou tratar desse assunto, as vagas que mais foram perdidas em junho. E eu destacaria aí, em primeiro lugar, quem mais perdeu emprego em junho foi auxiliar de processamento de fumo, que é na indústria, então, 629 vagas a menos. Depois, operador de telemarketing, cozinheiro, pedreiro e motorista de caminhão. Bom, esses foram os que mais tiveram redução em junho no mercado de trabalho. Agora, se a gente olha o ano, né? Vendedor de comércio varejista foi, liderou em demissões até junho, 3.400 postos de trabalho a menos nos vendedor do comércio. Depois, operador de caixa, 2.000 postos de trabalho a menos. Motorista de caminhão, 1.400 trabalhadores a menos. Aí a gente entra na agroindústria, que também demitiu o trabalhador que atua na colheita de árvores frutíferas, que isso é temporário. E, por fim, garçom, seria a quinta função que mais perdeu vagas no estado até junho. Esses são os postos que realmente devem ter uma recuperação, especialmente nos serviços mais no último trimestre. Agora, o que se espera é que julho, agosto e setembro, a gente tenha uma melhora na indústria. Já pensando no final do ano, a indústria produz mais agora, principalmente para o comércio, na indústria têxtil. Então, a gente espera que tenha, em algum setor como indústria, uma recuperação agora e serviços e comércio só no final do ano. Realmente, emprego é algo que preocupa e a gente vai ter que esperar os próximos meses para saber se Santa Catarina vai fechar no vermelho ou no azul. Esse seria o destaque de hoje em economia. Um ótimo dia para vocês. Tchau.